E aí, beleza? Anderson Costa aqui. Vamos para mais uma aula, tá? Nessa aula a gente vai dar continuidade ao Google Analytics, tá? Ele foi o último plugin que a gente instalou na aula passada e agora eu vou fazer a configuração dele, tá? Então a gente vai abrir aqui no Google, vai pesquisar por Google Analytics. Vai clicar aqui em analytics.google.com e a gente vai criar uma conta no Analytics, tá? Esperar carregar. Deixa eu ver onde ele está aqui. Eu vou trocar a conta aqui para curso.sevemploy.com que é a conta que eu ainda não tenho. E aqui, ó. É ótimo ter você no Google Analytics. Configurar gratuitamente. Então, configurar gratuitamente. Ele vai pedir aqui o nome da primeira conta, tá? Então, eu vou colocar aqui plano dela online. Vou clicar em próximo. A avaliação dele é na web. Vou clicar em próximo. Nome do site. Vou novamente colocar plano dela online. A URL é HTTPS, né? Porque a gente já tem aqui o site seguro. Então, lá é HTTPS. Eu vou copiar essa URL daqui, ó. Tem que tirar aqui porque a gente já colocou. Então, lá. HTTPS. Planobelonline.info, tá? Categoria. Eu sempre desço aqui tudo e coloco outros. Usurário. Brasil. E... São Paulo. Que é o GMT-3. É o mesmo que a gente configurou lá no WordPress. Algumas aulas atrás. Vou clicar aqui em criar. Vou aceitar isso aqui. Vou aceitar isso aqui. Ele apareceu esse avisinho aqui, ó. Eu vou dizer não, obrigado. E aqui é o ID de acompanhamento que ele deu pra gente configurar no nosso site. Então, eu vou selecionar esse ID aqui. E vou copiar. Vou voltar aqui no WordPress, tá? Vou vir aqui, ó. GA Google Analytics. Vou clicar em Configurações. No Settings. Ó. Aqui, ó. Aqui ele tem Configurações, ó. Ele tem o Como Usar e aqui ele tem as Configurações. Vou vir aqui nas Configurações, nessa aba aqui. Vou clicar. A primeira opção. GA Tracking ID. É o que a gente copiou lá. Eu vou colar aqui. Vou descer tudo e vou salvar. Só isso. Agora eu vou abrir aqui, ó. Aqui onde está o nome do site? Plano Bela. Vou clicar nesse Visitar Site com o botão direito. Vou clicar Abrir Link em Nova Guia. Tá? A gente já está na página aqui. Vou voltar aqui agora. Vou vir aqui, ó. Na lateral. Página inicial, ó. Um usuário ativo. Vamos lá na página inicial. Ó. Usuários ativos. Um usuário na página principal. Sou eu mesmo. Tá? Ou seja, ele já está funcionando. A gente acabou de colocar e ele já está funcionando. Se eu clicar em algum outro lugar aqui. Por exemplo, nesse post. Ele mudou a URL aqui, ó. Pra Hello World, tá? Que é o post de exemplo. Então aqui no Analytics. Daqui a pouquinho ele vai atualizar também. Já que eu sou o único usuário no site. Pra página que eu estou aqui, que é Hello World. Já atualizou. Ele sabe que eu estou na página Hello World. Então, com o Google Analytics. E com esse plugin configurado. A gente consegue saber quantos usuários estão ativos no nosso site. E em que páginas eles estão. Ok? Então a gente fez a configuração do Google Analytics rapidamente nessa aula. Então, é isso, galera. Até a próxima aula. Até a próxima aula.